Nossa, mano, logo lá em cima. Lá em cima o que, Dê? Qual que é a boa? Que diabo que eu fico muito louco lá em cima. Tem moral de pegar? Puxa, que eu não tenho moral. Eu vou lá agora, Fih. Nossa, Brás, se você pegar, você é zica, Jão. Vai lá. Só o papai negócio de pegar, Fih, que é zica, que não arrega pra ninguém, não. Calma aí. Dê! Dê!